Que foi uma briga, guerra, seria uma guerra entre aspas, dos recifenses contra os olinenses. Os olinenses eram aquela burguesia pernambucana que eram os senhores de engenhos. E Recife eram os portugueses, que eram os comerciantes e que controlavam então a parte do comércio. É o nome Guerra dos Mascatas. Mascatas, aquele vendedor árabe que saia para o interior, todos conhecem esse termo. Então nós temos aqui em Vitória de Santo Antônio, que é a Guerra dos Mascatas, que visava em um certo sentido tornar Pernambuco a primeira república do Brasil. Era comandada pelo Capitão Mó, Pedro Ribeiro da Silva. Então nós damos destaque a esse fato. É o segundo fato que nós vamos encontrar na nossa linha do tempo.